Nesta segunda-feira, a Secretaria de Comunicação de Tanguá esteve no CIEP 252 para uma palestra sobre fake news. Na ocasião, os alunos foram orientados sobre como identificar as ditas notícias falsas que se propagam pela internet e geram transtornos na vida das pessoas. Os alunos também conheciam os possíveis crimes que podem ser imputados aos que realizam essa prática. Na ocasião, falaram ainda sobre Deepfake, uma versão mais avançada da fake news que utiliza a inteligência artificial como base. Com tanta informação, muitas foram as dúvidas que tornaram o encontro ainda mais interativo. Mas acredito que fulano vai deixar alguma coisa. Não, mas olha aqui, tem o vídeo, ele fez aquilo. A Deepfake é tão grave que ele faz as pessoas acreditarem que determinada pessoa fez determinada coisa, falou determinada coisa, sem que ela tenha feito. Imagina que eu pego o seu vídeo, já que você falou de fake news, e aí eu começo a estudar a sua imagem, a sua expressão, no computador, e começo a falar, fazer você falar muitas coisas que você não falou. Eu desafio todo mundo aqui que vai acreditar que ela tenha feito aquilo por conta do vídeo. E isso é muito mais desafiador, porque vai, enquanto eu estou falando aqui de hoje, vocês falam, vocês querem aquela escrita, que é a fotografia, mas é um pouco mais fácil, né, que vocês apuram com o Pabllo Fonte, mas quando não é. Como o Patrício falou aqui no caso do Pabllo Casar, aquilo é uma inteligência artificial, aquilo é quase uma dica feita. E quem sabe que o Pabllo poderia até ficar fazendo, falar e trazer determinadas impressões. Aí eu vi que postaram aqui que um adolescente de 14 anos com medo de apanhar da mãe por ter chegado em casa tarde, bem de para policial, causando trabalhadores terem abusado. Aí estavam falando que ele teria que pagar uma indenização pra ela, aí os policiais foram investigando pra ver se de fato tinha acontecido isso. Aí, antes que eles investigaram, eles descobriram que ela estava mentindo só pra poder não apanhar da mãe e do irmão quando chegaram tarde de casa, ela teria que pagar uma indenização pra ele. E olha a gravidade, faz uma mentira que uma pessoa que chegou tarde de casa, diz que foi abusada, uma pessoa que foi presa, como a colega falou ali, durante cinco dias por conta de uma mentira. E olha a gravidade, faz uma mentira, diz que foi abusada, 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 diz que foi abusada,